Tufu tou fly Carnaval está chegando, se liga na moral Vai pro baile do DJ Joe DJ Joe, DJ Joe, pra sentar no palmo, 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 palmo Vai pra 17, na arte do boquete, na arte do boquete Vai pra 17, na arte do boquete Nunca vi ninguém mamar, talvez Ai que noveia do chupi, chupi gostosinho Ai que noveia do chupi, chupi gostosinho Nunca vi ninguém mamar, talvez Ai que noveia do pássio, chupi gostosinho Ai que noveia do chupi, chupi gostosinho Esse é o DJ Joe, isso tá fora do normal Esse é o DJ Kaique, isso tá fora do normal Ela senta, 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 senta até o carnaval Ela senta, 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 senta até o carnaval Esse é o DJ Joe, isso tá fora do normal Esse é o DJ Kaique, tu tá fora do normal Ela senta, 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 senta até o carnaval Ela senta, 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 senta até o carnaval Se ligou DJ Joe? Pega a visão Carnaval está chegando, se liga na moral Carnaval está chegando, se liga na moral Vai pro baile do DJ Joe, DJ Joe, DJ Joe Pra sentar no pau, 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 pau Vai pra 17, na arte do boquete Na arte do boquete, na arte do boquete Vai pra 17, na arte do boquete Nunca vi ninguém mamar, também é assim Ai que navia do chupi, chupi gostosinho Ai que navia do chupi, chupi gostosinho Nunca vi ninguém mamar, também é assim Ai que navia do chupi, chupi gostosinho Ai que navia do chupi, chupi gostosinho Esse é o DJ Joe, isso tá fora do normal Esse é o DJ Kaique, isso tá fora do normal Ela senta, 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 senta até o carnaval Ela senta, 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 senta até o carnaval Esse é o DJ Joe, isso tá fora do normal Esse é o DJ Kaique, isso tá fora do normal Ela senta, 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 senta até o carnaval Ela senta, 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 senta até o carnaval Se ligou, DJ Jun Pega a visão